Sejam todos bem-vindos a nossa aula 15 da disciplina de estrutura de dados avançadas Hoje a gente vai ver o algoritmo de mover na árvore AVL Basicamente o nosso sumário, vamos ver o conceito de árvore AVL Depois fazer algumas observações das rotações E em seguida a gente vai para o nosso... Em aulas anteriores a gente viu o conceito de árvore binária de busca AVL Basicamente você tem o bal, que seria a sustração da altura da subárvore direita Menos a altura da subárvore esquerda Isso para cada nó Então a gente vai fazer essa subtração Se der menos 1, 0 ou 1, você tem que a árvore vai ser AVL Aqui é um exemplo de árvore AVL Aqui basicamente a gente tem... Balsas aqui são 0 Aqui você tem a altura 1, aqui você tem a altura 2 Então fica 1 menos 2, dá menos 1 Aqui você tem a altura 1, a altura 1, então tem o menos 1, dá 0 Então aqui você tem uma árvore AVL Contudo, a gente pode precisar remover esse nó aqui Então se a gente remover esse nó Essa subárvore, a altura dela vai ser 0 E dessa aqui vai ser 2 Então fica 0 menos 2, dá menos 2 Então esse menos 1 aqui, ele sai Passa a ser menos 1 Isso aqui não pode Tudo bem? Porque esse nó aqui, que é a nossa raiz Ele vai estar desregulado Então a gente tem que ter todos os nós regulados na nossa árvore AVL Então aqui no caso não é AVL Então o que a gente tem que fazer para essa árvore ser AVL? Então pensando com o mesmo raciocínio lá da árvore Quando a gente fez a nossa inserção Então o nosso objetivo seria mais ou menos Trazer uns nós desse lado aqui Para o outro lado Então seguindo aquela ideia de rotação Então basicamente essa aqui É a nossa ideia inicial Então a gente vai buscar resolver esse problema De nó desregulado Através de rotações quando A gente tem aqui esse problema Então vamos aqui Para a nossa análise As rotações Então primeiro vamos para Rotação simples Então aqui no caso a gente tem Um pouco parecido com a Aliás, a gente pode Pensar Como a gente pensou lá na nossa inserção Então aqui você tem Esses nós aqui Vou chamar isso aqui De árvore T1 De T2 E aqui de T3 Então A gente vai ter O seguinte A gente vai analisar assim Você removeu um nó Desse T3 E você diminuiu A altura dessa árvore Aqui E como a gente fez Aqui nessa aula Nesse exemplo aqui passado Tudo bem? Então Já estava com menos 1 aqui Aí depois que você removeu Ele foi para menos 2 Então a gente vai considerar Esse mesmo caso aqui Então você estava com menos 1 Removeu um cara daqui Aí Deixou de ter um nível aqui Aí logo esse menos 1 aqui Ele deveria ser menos 2 Ok? Então Se no caso aqui A gente tivesse Um menos 2 A gente teria um nó desregulado Então lembrando que Esse nó aqui Está desregulado Mas a esquerda E a direita dele Permanecem em AVL Então A gente vai continuar Com aquela mesma ideia De Você tem aquela árvore Lá geral AVL Aí você vem para a esquerda Direita Direita Esquerda Esquerda Direita Aí quando você encontrou Um cara aqui Aqui desse lado Você removeu Aí Esse cara aqui de cima Ele ficou desregulado Ou seja Do lado de cá E do lado de cá Permaneceram AVL Mas o primeiro cara Que deu problema Com o balde desregulado Foi esse aqui Os outros Podem estar desregulados Aqui também Mas a gente vai Fazer uma análise Para tentar Consertar Todos esses Nós desregulados Mas o fato É que esse cara Aqui é o primeiro Vamos dizer assim O mais próximo Do cara Que você removeu Então O nó desregulado Mais próximo Do cara Que você removeu Tá Então pronto Deu Menos 2 Aqui Agora Esse cara aqui Ele pode ser Menos 1 Ou 0 Tá Então eu vou colocar Menos 1 Ah professor Poderia ser mais 1 Não Porque se fosse Mais 1 Essa árvore T2 Aqui Seria maior Do que a T1 Tá E se você fosse Fazer a A rotação Simples Não iria dar certo Ok A gente pode Analisar isso Aqui depois Tá Mas o fato É Você tem aqui Essas configurações Aqui O bal Desse cara Opa O bal Desse cara Aqui Pode ser 2 Menos 2 Desculpa E o Desse u Aqui Pode ser Menos 1 Ou 0 Tá Então vamos lá Então se esse cara Aqui é h Então aqui Deu H mais 2 Para dar o bal Menos 2 Aqui Tudo bem Agora o do u Aqui É Para o caso Do menos 1 A gente pode ter É Lembrando que A Até ele aqui A altura É h mais 2 Como está aqui Tá Então Então Isso quer dizer que O t1 Ou o t2 Eles podem ser H mais 1 Então Um deles dois Tem que ser H mais 1 Necessariamente É sendo o maior Tá Então como você Tem o menos 1 Você tem que ter O h mais 1 Desse lado aqui E o outro Que seria o t2 Ele tem que ser h Tudo bem Para ser 0 Você tem que ter Os dois H mais 1 É para Dar a conta Aqui do H mais 2 Tudo bem Então O que é que eu estou falando Para você Ah Vai resolver Aqui no caso É Você fizer uma Rotação simples Então se você Fizer uma Rotação simples O Ele sobe O p Ele desce E você Faz da Mesma forma Que a gente tinha Feito lá na Inseção A gente já viu Que a árvore Vai continuar sendo Binária de busca Então eu não vou fazer Mais essa análise Tá Continua sendo Binária de busca Do modo como Está aqui Agora a gente tem Que fazer Análise dos Baus Ok Então T1 Ele tem H mais 1 Em ambos Esses casos Aqui não tem jeito Então ele sempre Vai ser H mais 1 O T2 Ele pode ser H Ou então pode ser H mais 1 Então vou deixar Aqui do lado Aqui T3 Ele tem a altura H Ok Então É o seguinte E agora Professor Como é que eu vou Calcular aqui A altura Do p Ela vai depender Desse cara aqui Porque Se for H Então você pega O maior entre H Que é H É claro E vai ser uma 1 Que aí você vai Ficar com H mais 1 Bem Aí Nesse caso O Baus desse cara Aqui Que é o do U Você vai ter H do lado de cá Então H mais 1 Dos dois lados Então você vai ter H mais 1 Dos dois lados Logo você vai ter Que o baus do U Vai ser 0 E a outra possibilidade É a altura Do T2 Aliás Então aqui tem H H também Aqui Então o baus do P Também aqui vai ser 0 Agora a gente vai fazer Análise Quando o H Do O T2 Ele tem A altura H mais 1 Ok Então H Menos H mais 1 Fica menos 1 Tá E fica Menos 1 Aqui É Como É O T2 Ele O fato dele ter A altura H mais 1 Aqui É Como H mais 1 É maior do que O H Né Esse cara aqui é o maior Então a altura do P aqui Vai ser Ele mais 1 Ou seja Vai ser H mais 2 Tá Então aqui Nesse caso A gente tem a segunda opção Que é o H mais 2 Bom Aqui sendo H mais 2 Menos H mais 1 Então a gente tem 1 positivo Então Bota mais 1 aqui Então aqui A gente percebe Que a gente ainda continua Né Com Com os nossos regulados Tá Então Lembra que T1 T2 T3 Eles já são Árvores avelhas Eu não preciso me Preocupar com eles Tá Mas Mas o fato é que Com uma rotação simples Eu consegui resolver Esse problema aqui Que eu tinha Que era no O P sendo Desregulado Tá Ok Então agora a gente tem que fazer O cálculo da altura geral Né Então Aqui tem H mais 2 E aqui tem H Então a maior seria H mais 2 Quando você bota mais 1 Fica H mais 3 Até o P Aqui Né Tem H mais 3 Aqui Depende Né Pode ser que Esse cara aqui seja H mais 1 E esse aqui H mais 1 Logo que você vai ter A altura Aqui Vai ser H mais 2 Tá Então tem H mais 1 do lado H mais 1 do outro Vai dar H mais 2 Tá Bem Só que pode Pode ser que você esteja Nesse segundo caso É Aqui você tem o H mais 1 E aqui você tem o H mais 2 Então você pega o maior Que é H mais 2 Somão Fica H mais 3 Tá Então aqui Você vai ter o H mais 3 Então É A gente tem aqui Esses dois casos Né Então você Removeu Aqui desse lado Dependendo do outro lado Por quê? Porque depende do bal Desse cara aqui Né Dependendo do bal Desse cara É A altura Ela pode diminuir Tudo bem E pode ser H mais 2 Mas também Ela pode Dependendo dele também Pode permanecer A mesma altura Tá Isso vai ser importante Para a gente Por quê? Lembrando que Podem ter outros Nós aqui Para cima Aqui da sua árvore Né É É que se você diminuir A altura Dessa árvore aqui Então o bal Desse cara aqui muda Mas se o bal Desse cara aqui muda Talvez o desse aqui Também possa mudar E assim até a sua raiz Tá Então por isso que a gente Tem que sempre É Guardar Essa Essa informação Se foi modificado Ou não A A altura Da Da árvore Ok É Então só para A gente ver que vai dar problema aqui Se tiver por exemplo Mais um aqui Professor Se for mais um Então Então isso quer dizer que aqui Vai ser h mais um E aqui vai ser H Ok Então aqui no t1 Eu vou ter a possibilidade do h E o do t2 aqui De h mais um Então se você for Prestar atenção Se você tem h mais um aqui E h aqui em cima Então o maior aqui Vai ser h mais um Logo a altura Do p Vai ser h mais dois Aí Esse cara aqui Ele tem h mais dois E esse aqui Ele tem h Tudo bem Então fica h mais dois Menos h É Fica Dois Ok Então aqui Qual desse cara aqui Seria dois Só que aqui no caso Ele não seria regulado Então com uma rotação simples Quando esse cara aqui Tem O mais um aqui O bal mais um O u Ele tem o bal mais um Então você não vai conseguir resolver O seu problema Porque você vai continuar com esse U aqui desregulado Tendo O bal dois Então Para isso a gente vai fazer análise Com a dupla rotação Então a gente vai ver lá Se vai de fato funcionar Ou não Nesse caso Ok Então Dado que a gente tem esses dois casos Que estão certos Então vamos Agora resolver eles aqui Então eu vou dizer que aqui tem um PT Vou criar um PTU aqui Para facilitar um pouquinho a minha vida Então eu vou criar um PTU Bem semelhante ao que a gente já fez Recebe o PTU .esc Ok Então já aqui Eu tenho A esquerda Do PT Eu já tenho Um cara que está guardando ela Então eu posso modificar Ela Tudo bem Então A esquerda de PT É para ir para o T2 Como está aqui Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer A esquerda do Do PT Apontar Para a direita de PTU Tá Então PT.esc Recebe PTU.d Aí aqui Está fazendo o que? Está fazendo isso daqui Não Ok Então Já que Eu já ganhei essa informação aqui do PT2 Que é A direita Do U Então eu posso modificar essa Essa direita aqui do U Tá Então a direita do U Aqui do lado de cá É para estar apontando para o PT Tá Então simplesmente Posso fazer isso agora Então Então PTU.d Recebe PT Então aqui Vou apagar aqui E vou copiar Aliás Ele vai apontar para o PT Tudo bem E Agora no final das contas O que falta É A última configuração para fazer aqui Exatamente O PT apontar agora para o U Porque ele é a minha nova raiz Ele está apontando aqui para o P ainda Tá Então PT Recebe PTU Ok Então assim Ele vai Apontar para o U Então pronto Primeiro eu fiz as modificações dos ponteiros Agora eu vou fazer a A modificação dos baus Ok Então A modificação dos baus Vai depender do 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 baú do U Ok Porque pode ser menos 1 E 0 Tá Se for menos 1 Então a gente tem esses dois primeiros casos aqui Se for 0 A gente tem esses outros dois casos aqui Tá Então Vamos fazer isso agora Então se for menos 1 Aí você simplesmente coloca para 0 Ah Outra coisa também É Se você tem menos 1 Tem 0, 0 E você tem O H mais 1 Ou seja Modificou a altura Tá Então Aquela variável H Lá do nosso programa Que agora eu acho que vai Vai confundir um pouco Com esse H aqui Que seria a altura Mas entenda que Aquela variável H De verdadeiro ou falso Para saber se modificou a altura Ou não Lá do nosso código A gente vai modificá-la aqui também Tá Então se Agora para acessar o P Eu tenho que ir pela Direita do PT Ok Porque eu tenho que o O PT e o PTU Estão apontando ambos para o U Tá Então eu vou pegar pelo PT.de Então PTU.bal Recebe PT.de Ponto de Ponto bal Recebe 0 Eles vão ser 0 E o H Que é aquela variável de verdadeiro ou falso Eu vou colocar verdadeiro Porque A altura Ela se modificou Era H mais 3 Passou a ser H mais 2 Tá Então se isso aqui não acontece Aí eu tenho o caso Que o U Vai ser 1 positivo E o P Ele vai ser Menos 1 Tá E a altura Ela não se modificou Então eu vou colocar Como falso Então vamos aqui Então aqui o PTU O tubal Vai receber mais 1 PT.de O PTU Vai receber menos 1 E o H Vai receber falso Porque a altura não foi modificada Aqui nesse caso Bem Então esse aqui É o nosso caso De rotação Simples Deixa eu colocar um pouco Eu tenho que botar um pouco mais para baixo Aqui Porque senão Não está dando para ver tudo Pronto Agora dá para ver tudo Então esse aqui é o nosso caso É de Rotação Simples Ok Então Basicamente É a gente seguir as mesmas ideias Da 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 nossa inserção Tá Então agora vamos analisar o caso Dupla rotação Tá É Rotação dupla Então lembra que Você tem o PT Não Você tem o P Tem o U O caso do U A gente já analisou A gente já consegue resolver Quando tem o menos 1 E quando tem o zero Agora o problema é no mais 1 Tudo bem Então Esses dois casos aqui Eu vou tirar E vou deixar Somente quando você tem o mais 1 Quando tem o mais 1 É porque esse lado aqui é maior O lado da tua direita é maior Do que o lado da Da tua esquerda Tá Então se é maior Eu sei que existe um Outro nó lá Tá Que eu vou chamar de V Então Então eu sei que aqui É maior Que o Que o baldo Ele é mais 1 Eu sei que vai ter pelo menos um cara É É Aqui para o lado É Direito do U Tá Então seguindo aquela mesma ideia Eu tenho o T1 Eu tenho o T2 O T3 E o T4 Ok? É Quando a gente faz rotação dupla A gente pode pensar que o V vai subir para cá O U vai descer Aí depois disso O V vai subir E o P vai descer Tá No final das contas O que O que acaba acontecendo É que o U Ele vai subir O P Ele desce E o U Continua aqui no mesmo canto Tá Então o V sobe O P desce para O lado Direito E o U Continua lá No mesmo canto Onde está Tá Bem Então Eu vou logo fazer isso Tá E o U Fica aqui Ela continua sendo binária de busca Quando você tem um T1 aqui T2 T3 E o T4 Bem Então nada fora do Do Esperado Aqui continua sendo Árvore binária de busca Então falta a gente Fazer a análise dos baus Para saber se Se vai continuar Com todos nós Regulados Tá Então vamos aqui Colocar os baus aqui primeiro Então esse cara aqui Que deu problema no baus O baus dele É menos 2 É menos 2 Deu desregulado Esse lado aqui É AVL Esse lado aqui Também AVL Tá E esse cara aqui É o mais perto Do nó Que eu removi Então aqui Eu estou considerando Que eu tirei aqui No meu T4 Tá Então se a altura Do T4 lá For H A altura Do U Até o U Lá vai ser Para dar o menos 2 Aqui Tem que ser H Mais 2 Tudo bem E O baus desse cara aqui A gente já analisou Para o caso De menos 1 E zero Então aqui Eu sei que vai ser Mais 1 Ok Como ele é mais 1 Esse cara aqui Tem que ter a altura maior Até o V Ou seja Tem que ser H Mais 1 E a altura Aqui Do T1 Tem que dar a diferença Então tem que ser H Ok Agora o baú do V Professor Qual pode ser O baú do V Pode ser qualquer um Dos três Pode ser Menos 1 Zero Ou 1 Tá Menos 1 Zero Ou 1 Ok Então a gente tem que fazer A análise desses três casos aqui Por quê? Porque eu removi Desse lado aqui Desse lado aqui Que é o nosso lado esquerdo Tá A gente já fez a análise Do T T o baú Menos 1 E zero Então aqui A gente só vai focar No mais 1 Tá Agora esse outro V Aqui Ele pode ser qualquer um Dos três Tá Mas o fato é que A gente tem que ver se Essa dupla rotação Vai resolver ou não Tudo bem? Então vamos lá Então eu já fiz aqui As alturas A última coisa que Falta fazer É o cálculo total E até o P Então tu tem H do lado E tem H mais 2 Então aqui tu tem H mais 3 Ok? Então T1 E T4 Tem a altura H Não tem para onde correr Então Tem a altura H aqui Tem a altura H aqui Vou colocar até aqui em cima Ah Só falta fazer As alturas do T2 E do T3 Tá Então vamos fazer isso agora Tá Como até o V Tu tem a altura H mais 1 Então um Desses dois caras Do T2 Então lá do T3 Tem que ter a altura H É Tem um dos dois Que tem que ter Ok? Os dois podem ter a altura H Mas o fato é que Pelo menos um deles Tem que ter a altura H Como você tem o menos um aqui Então O T2 Aqui tem a maior árvore Então ele tem que ficar com H E o outro Ficar com H menos um O E é zero Quer dizer que Você vai ter que ter H e H E o mais um Quer dizer que Aqui tem H menos um E aqui tem H Ok? Tudo por quê Professor? Porque Você tem que fechar a conta aqui Do V Tendo a altura H mais um Então aqui A gente vai ter Essas possibilidades Aqui H H H H H Vai ter H H H H H H H H H Ok? Então a gente vai fazer O cálculo do BAU Aqui Desses camaradas Então Primeiro É Eu vou fazer aqui A altura do Do U E do P Tá? Em qualquer um desses casos Aqui Você pegue H H H Menos um Então H Você tem que A maior altura De T2 Não De T3 E de T4 É exatamente H A maior altura Que você pode ter Aí é H Tá? Isso quer dizer o quê? Que a altura Até o P Aqui Vai ser H Mais um Mesmo aqui Você pode pensar Do T1 E para o T2 Tá? Então até aqui Vai ter a altura H Mais um Certamente Tá? Não tem para onde correr Tem que ter Então se você tem a altura H Mais um aqui H Mais um aqui Então o BAU Do V Vai ser zero Com certeza Então a gente tem que O nosso nó Ele está É Regulado Não tem nenhum problema Lá com No V Agora vamos aqui Para o T1 E para o T2 Aqui você tem Possibilidade de HH H menos H Dá zero Aqui vai ter H Também Vai ser zero Também Vai ser H menos 1 Menos H Então você vai ficar Com Menos 1 Tá? E vamos fazer o mesmo Aqui para o P Então Você tem H Menos H Menos 1 E fica com Mais um positivo Os outros dois casos Aqui né Você tem só H de um lado E H do outro Então dá zero 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 Então aqui a gente Vê que tanto U quanto P Ou vai ter zero Ou vai ter Menos 1 Então vai ter 1 Então No caso aqui Vai estar tudo regulado Então Nesse caso aqui Eu consigo resolver Com Rotação dupla Ok? Vai modificar a altura Aqui Até o P E o U Eu vou ter A altura H mais 1 Tá? Então para chegar Até O V Aqui Então a minha altura Vai ser H mais 2 Então a altura Modificou de H mais 3 Para H mais 2 Depois que eu fiz A rotação Tá? Então nesse caso aqui É Eu vou ter que Colocar minha Aquela minha variável Para receber Verdadeiro Tá? Lembrando que Verdadeiro é quando Você modifica a altura Tá? Então aqui Você modificou a altura Ela ficou menor Tá? Bem Então agora Vamos lá Fazer basicamente O que a gente tinha feito Na dupla rotação Então aqui tem o PT Tem o PTU Aqui tem o PTV Ok? Então De novo, né? PTU recebe PT.esk PTV Essa é PTU.de Então basicamente Eu criei esses dois caras Aqui Tá? Agora em seguida Eu vou Vou pensar daquela Mesma forma lá Então Já que eu Já tenho A A direita Não A esquerda De PT Aqui Eu já tenho Armazenado Lá no PTU Então Eu posso modificar Esse cara Então A esquerda De PT E a esquerda Do P Tem que apontar Para o 3 O 3 Está aqui Embaixo Ele é A direita Do PTV Então Eu tenho que fazer Isso aqui Bem Então PT.esk Vai receber PTV.esk Ok? Agora eu vou Para o Eu vou lá Para o PTU Também Porque eu Fiz isso O mesmo Com ele A direita De PTU Eu já tenho Um salvo Aqui no meu PTV Então quando você Olha a direita Do U É para apontar Para o 2 Para o T2 Então é para você Apontar para cá Assim Então Aqui no caso É PTU .g Vai receber O PTV.esk Então PTV Então PTU Desculpa .d 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 O d Vai receber O PTV.esk Vou colocar Esse Esk Aqui Direito Tá Ok? Então vai receber O PTV.esk Então fiz isso Vou apagar Vou apagar Colocar Para cá Agora Eu posso Fazer as Modificações Da Esquerda E da Direita Do V Ok? Então a Esquerda E a direita Do V A esquerda Vai para o P E a direita Vai para o U Ok? Então PtV .d Receber PT PtV .esk Vai Cbptu Ok? E Ok Então pronto Já fez essas Modificações A esquerda É a direita Então Uma vai para o P E a outra vai para o U Agora só falta A raiz A raiz Ela tem que Ser o V Então o pt Tem que apontar Para cá Então Que é o V Então O pt Ele vai receber O ptV Quando ele fizer isso Aí O pt Vai apontar Para o V Aqui Então o pt Vai receber PtV Então Fiz as Modificações Dos ponteiros Agora Só falta Fazer As modificações Dos baus Essas Modificações Dos baus Vai depender Do Baus Do V Ok? Pode ser Menos 1 1 E mais 1 Então Eu tenho que Levar em consideração Isso Então o do Vai ser 0 0 Menos 1 E o do P vai ser Mais 1 0 0 Lembrando que Para chegar no P Eu vou Pela Direita De PT Tá? Porque lembra Que eu não consigo Chegar mais Diretamente Usando PT Não Tá? Então é a direita De PT O do É só usar Pto Que ele já Tá aqui Apontando Direto Opa Ok? Então vai ser 0 0 E Mais 1 0 0 Tá? Então Vamos Fazer um Caso É Case Caso Aí você Vem Para o Ptv .baus Seja Aquelas Três Opções Tem o Menos 1 0 E o Mais 1 Então lembra Que Você vai Ter O U O Bal Do U O Ponto Bal Bota o Ptu Aqui Ponto Bal De novo E o Ptu Ponto Bal Novamente Depois Tem o Pt Ponto De Ptu Bal Tem o Ptv Não Pt Ponto De Ponto Bal Tem o Pt Ponto De Ponto Bal Ok? É só seguir a mesma ordem que está aqui 0 0 Menos 1 Mais 1 0 Então aqui Você tem O 0 0 Menos 1 E aqui Você vai ter O Mais 1 0 0 Basicamente é isso E claro O Bal Do V Que é o Bal Do Ele vai ser 0 Então Ptv Ponto Bal Então Pt Ponto Bal Tanto faz Pt Ponto Bal Nesses 3 Casos A gente sabe que vai dar 0 Foi por isso que a gente não colocou ele Lá E o H Que é a nossa variável Ela vai receber Verdadeiro Porque a altura Modificou Então A altura desse cara aqui Modificou Era H Mais 3 Ficou H Mais 2 Ok? Então Essa aqui Esse aqui Foi o nosso caso Da dupla Rotação Ok? Então É É desse modo Que a gente Consegue Regular Todos nós Com Rotação Simples e dupla Então aqui a gente tem Algumas Modificações Com relação Ao nosso Algoritmo De Interção Tá? Agora Vamos Voltar aqui Para os slides Para a gente Pegar esse caso 1 Então Lembra que o caso 1 A gente fez Rotações Sempre para a esquerda A simples Ou a dupla Para a esquerda Então Basicamente o que a gente Viu A gente pode Colocar aqui Então Aqui Como tem algumas coisas Em comum Como Por exemplo O PTU Eu tenho Em ambos os casos Que é A esquerda Lá de PT Então Simplesmente Eu vou E coloco Aqui Agora O resto Não O resto Se modifica Então Por isso Por isso Que eu Coloquei Dentro Desse Si E Desse Ok Então É Aqui Nesse primeiro Caso Do si É quando Eu tenho A minha Rotação Ou seja Quando o Bal Era Menos 1 0 E Em caso Contrário Eu vou ter Que vai ser Um positivo Ele vai Entrar Nesse Caso Aqui De Rotação Que a gente Ok Basicamente É isso Agora A gente vai Para um Algoritmo Que ele vai Funcionar Como Auxiliar Que é o Balancear É assim Basicamente Esse vai ser É A gente vai Fazer A análise Daqueles casos Lá Quando você tem Que fazer Rotação Para um lado Ou para o outro Então Quando você tem Que fazer Modificação É Simplesmente De bal Tá A gente fez Isso também Lá na Lá na Lá na Lá na Lá na inserção É Então Aqui você Tem um Exemplo Se o H For Verdadeiro Então Isso quer Dizer Que Modificou Esse R Aqui Seria A rotação Para qual Lado Que você Quer Fazer Se é Para a Sua Esquerda Ou Se é Para a Sua Direita Então Você vai Verificar Se você Tem que Fazer Rotações Para a Direita Então Você pode Fazer A Simples Ou A Dupla Como A Gente Acabou De Não Do que A Sub Árvore Da Esquerda Do jeito Como Está Aqui Se você For Pegar Aqui Essa Aqui Está Maior Do que A Outra Então Como Eu tenho Que Analisar Casos Para Fazer Alguma Possível Rotação Para a Direita Eu tenho Que Seguir Esse Fluxo Aqui Então Isso Só Pode Acontecer Se Você Tiver Esse Lado Aqui Menor Como Eu Estou Trabalhando Com Remoções Então Eu Vou Dizer Que Diminuiu A Altura Dessa Minha Árvore Aqui Que Está Na Direita Tudo Bem Por que Professor Porque O H Deu Verdadeiro Como O H Deu Verdadeiro Então Você Está Considerando Aqui Nesse Momento Que Você Teve Modificações Lá Na Direita Por Porque Você Está Talvez Tentando Fazer Rotações Para Direita Então Nesse Caso Você Tem Que Diminuir O Lado Direito Então Vamos Aqui Como Você Tem Que Fazer Essas Modificações Então Se 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 Diminuiu Como Eu Fiz Aqui Agora Estava Até Esse Nível Aqui Aí Depois Que Eu Tirei Eu Fiquei Cortei Então O Baldo Passou A Ser Zero Porque Agora Eu Tenho A Mesma Altura Aqui Nas Minhas Duas Árvores Nas Minhas Duas Sub Árvores Então Aqui No Caso O PT. Baldo Ele Vai Receber Zero E A Altura Aqui No Caso Ela Se Modificou Como Ela Se Modificou Então O H Tem Que Receber Verdadeiro Só Que O H Já Entrou Sendo Verdadeiro Então Não Vou Fazer Mais Nada Porque O H Já É Verdadeiro Agora Vamos Pegar O Caso Quando Você Tem O Bal Igual A Zero Quando Você Tem O Bal Igual A Zero Você Tem Exatamente Essa Configuração Aqui Que Ficou Aqui Então Essa Subárvore Aqui Da Direita Tem A Mesma Altura Da Subárvore Da Esquerda Então Como Eu estou Considerando Que Estou Fazendo Remoções Lá Para o Lado Direito Então E Que Eu Tenho Que Foi Feito Essa Modificação De Altura Da Minha Direita Então Esse Cara Aqui Ele Estava Aqui Esse Pedaço Aqui Ele Diminuiu Ou seja Era do Zero Aí Modificou Então Aqui No Caso Eu Tenho Que Cortar Esse Cara Aqui E Ele Ficou Com Altura Menor Então Nesse Caso Aqui Eu Fiquei Com Esse Cara Com Altura Menor Do Que O Desse Outro Lado Aqui Então Se Aqui Era H E Aqui H Mais 1 Eu Fiquei Com H Menos H Mais 1 Fiquei Com Menos 1 Aqui Tá O Bal Desse Cara Aqui Vai Ser Menos 1 Agora Só que Nesse Caso Aqui A Altura Da Árvore Ela Vinha Até Aqui Lembra Que Esse Lado Aqui Eu Tirei A Altura Dela Continua A Mesma Ainda Vem É É Ainda Tem A Mesma Altura Tá Então Aqui No Caso O Bal Do PT Vai Ter Que Ser Menos 1 Só Que A Altura Que Não Se Modificou Como A Altura Não Se Modificou Então Eu Vou Colocar A Nossa Variável De Verdadeiro Falso Para Receber Falso Porque A Nossa Altura Ela Não Se Modificou Então Agora A Para O Caso Quando O Bal Do PT É Menos 1 Então Quando O Bal Do PT É Menos 1 Eu Tenho Exatamente Esse Caso Aqui Do lado Tá Então É Quando Eu Faço Remoção Aqui Para O Lado Direito Modifica A Altura Do Lado Direito Aí Eu Vou Cortar Esse último Nível Aqui Como eu vou cortar esse último nível aqui Então Eu vou ter problemas Porque eu já tinha o menos 1 aqui E agora ele vai para menos 2 Ok E eu não posso deixar isso acontecer Como é que eu vou resolver isso? Utilizando rotação simples ou dupla para a direita Então eu vou fazer a simples ou a dupla para a direita Então aqui nesse caso eu vou simplesmente chamar o caso 1R Então o caso 1R seria o caso 1 de remoção Eu vou passar o PT e o H Para ver se ele vai modificar a altura Depois que ele fizer essas rotações simples ou dupla Ok Então basicamente esse aqui é o caso para você fazer para a direita E de modo análogo você tem o para a esquerda Então aqui no caso você tem o caso 2 2R que seriam rotações para a sua esquerda É evidente que eu deixei como exercício também Porque ele é análogo ao nosso caso 1 Ok então feito esse algoritmo aqui para auxiliar a gente A gente pode pensar o nosso algoritmo de remoção Então para pensar na nossa remoção É bom a gente lembrar como é que se faz uma remoção de um certo nó Em uma árvore binária de busca Então a gente vê lá e depois faz as outras Bem Então vamos voltar aqui para o nosso Então a gente divide em alguns casos né Como por exemplo né Deixa eu Vou agitar aqui Pronto A gente divide em casos assim Foi o da binária de busca né Aqui você tem nulo Aqui você pode ter sub-árvores né Pode ter para o outro lado também assim ó Nulo aqui para Para a sua direita Esse cara aqui pode ter sub-árvores aqui do jeito que ele quiser Ok Depois a gente pensou no caso lá do sucessor Que você tem dois casos aqui Você pode ter que o sucesso é exatamente esse cara aqui Você pode ter o que você quiser né Mas esse aqui é nulo tá Aqui também pode ter o que quiser O que quiser E tem outro caso Que é quando você tem que pegar o sucessor lá Baixo né Então aqui tem nulo E aqui você pode ter o que você quiser Tá nesses caras aqui que eu estou colocando dois pontos Pode ser que seja nulo também Pode ser que não seja Quando está nulo eu estou colocando somente o traço Tudo bem Então vamos aqui ver o que foi que a gente fez Tá Então Nesses dois casos aqui A gente tem Um caso mais simples Tá Aqui o pt normalmente ele vai apontar para cá Aqui o pt ele vai apontar Para cá Bem então simplesmente isso Então aqui o pt Recebe pt.de Aqui o pt Recebe pt.esc Ah e outra coisa interessante aqui é o seguinte É que a altura ela vai se modificar Depois que eu remover aqui Eu tenho que ter essa preocupação agora Tá Aqui você pode ver né Que poderia ser que a árvore fosse exatamente essa que está aqui Tá Aí depois que eu fiz a remoção Esse cara aqui vai sair né Eu vou ficar somente com esse cara aqui de baixo Então a altura ela Ela foi modificada de fato Tá Então aqui eu vou colocar O h para receber verdadeiro E aqui também Porque é o mesmo caso né Então os casos mais interessantes são São esses dois aqui Embaixo tá É Esse cara aqui seria o meu s né Meu sucessor Então Como é que eu faço né O s Vai receber o pt.de Que eu vou Eu vou entrar nesse caso aqui Quando O s.esc Ele é igual a nulo Tá Então o que é que eu vou fazer aqui Então só recapitulando né O pt que está aqui Ele vai apontar para esse cara E a Esquerda do s Vai Vai apontar lá para Lá para a esquerda do pt Tá Lembrando que o pt é esse cara aqui ó Esse aqui é o meu pt Tá Vou até deixar ele aqui ó Pt Então É É Então aqui o S.esc Receber o pt O pt Aí você faz Isso aqui Depois O pt vai receber Aliás eu tenho que tomar cuidado com os baus agora né Porque agora eu vou ter Igual também Tá Então É A ideia aqui É A gente fazer o seguinte né Quando eu Eu faço aqui essa Remoção do jeito que eu Que eu estou fazendo aqui agora É Você nota o seguinte né E É Você tem uma subárvore aqui para esse lado E tem outra subárvore aqui para esse lado Eu estou vendo aqui do lado de De pt Tudo bem Só que é o seguinte né É Quando Eu vou colocar o s né É No lugar do pt E só que quando eu faço isso Você concorda comigo que é como se eu tivesse né É Diminuído né Esse Altura aqui do lado Direito né Então Meio que É equivalente você pega esses dois lados aqui Aqui o do pt É E você diminuir a Altura Da Da direita em um Ok Aqui você vai ter a mesma coisa né Só que você vai ter É Que tomar esse cuidado tá Então aqui Por isso que eu vou colocar né O O s O bal Para receber o pt.bal Ou seja Eu fiquei com o mesmo bal Que estava lá no pt Anteriormente Só que como eu sei que Eu modifiquei Uma Altura lá para a minha esquerda né A altura de um É Depois eu vou chamar aquele meu algoritmo Balancear Tudo bem Agora só falta fazer O pt recebeu s né Pt Recebe s E agora eu vou fazer aquele balancear Então lembra Balancear Eu vou passar o pt Aí eu diminui uma altura para a direita Então eu vou passar o d aqui Ok E o v aqui É O v eu vou passar sendo É Aqui nesse caso Verdadeiro Tá Ok Aqui você pode Inclusive até Dar certeza Que o h Receber v Aí você tem É Que fazer Essa Obrigatoriamente né Entrar aqui E Fazer tudo que você tem lá no Seu balancear Tá errado Só falta um no n aqui Professor Isso Balancear Tá Então esse aqui é o caso Quando Você tem O Sucessor Ser exatamente o cara que tá Na Na direita do pt Agora eu vou pegar esse caso aqui É quando ele tá lá embaixo Tá Então aqui você tem um pt Aí o s Tem que estar apontando pra cá Né Então basicamente eu vou fazer aquela mesma ideia Enquanto Lembrando que o s Vai receber o pt.d E Vou pegar o Sempre a esquerda de s Né Enquanto o escarad É diferente de nulo Faço Aí eu vou pegar o pi Também que vai me ajudar Né E o S S S Ponto Esc Ok Aí depois que eu fizer isso Né Eu vou ter o pi do s aqui E o s aqui embaixo Ok Então É Qual vai ser a sua ideia Professor É É a seguinte Como aqui pode ser um caminho muito longo É Porque assim Quando eu faço essa remoção Na verdade eu pego o sucessor Jogo lá no canto do cara Né Então Então meio que assim É O que tá aqui em cima Fica meio que tudo normal Né O problema pode dar aqui embaixo Porque é aqui embaixo que eu tô tirando o cara Tudo bem Eu tô tirando o cara daqui de baixo Pra colocar lá em cima Então lá em cima vai continuar do mesmo jeito Porque eu simplesmente tirei um e coloquei outro Mas aqui embaixo não Eu só tirei e pronto Não ficou com nada não Então Como eu tenho todo esse caminho aqui Né Esse caminho aqui Todos os baus desse cara aqui Ó Desse caminho Eles podem se modificar Tudo bem E como essa modificação eu tô fazendo recursivamente Né É bom que eu trate isso É De fazer essas modificações desse cara aqui também Recursivamente também Então qual vai ser a minha ideia Eu vou simplesmente trocar o s S com o pt Ou seja O pai de um Eu vou trocar Os pais eu vou trocar Os filhos esquerdos eu vou trocar Os filhos direitos eu vou trocar O baus eu vou trocar E o valor da chave eu vou trocar também Ou seja Eu vou trocar absolutamente tudo Ok Do pt e do s Depois eu vou simplesmente chamar É O remover Pra esse cara aqui Que tá na direita Aí ele vai Procurando recursivamente Né Até achar o cara Que eu coloquei aqui Porque lembra que eu troquei Né Então quando ele chegar até aqui Ele vai fazer aquela remoção Tudo bem Vai Vai colocar Aquela Aquela variável Verdadeira né Tudo bem Aí ele vai Ele vai Fazer essas modificações E na pilha recursiva Ele vai modificar os baus Desses outros caras Aqui de cima Tá É Então Basicamente Esse Esse é o nosso Tá Então O que é que eu vou fazer primeiro Né Eu vou trocar Esse cara aqui Com o pt Tá Então Pra trocar Eu vou ter que passar A referência dele Do cara que tá apontando ele Né Porque Pra trocar Né Ele é filho Do pai s Então O pt Ele tem que ser filho Do pai s Agora Tá Então pra trocar Vou passar O pt Que é o pai Desse cara aqui Que a gente tá tentando Remover Né E vou E vou passar O pai s .esc Ou seja Eu vou passar Esse Esse cara aqui Aí eu vou e pego Faço a troca Né Então Então Essa troca aqui é simples Basicamente Só lembrada Do Auxiliar Recebe a O O A recebe b E o E o B recebe auxiliar Tá Então Então Basicamente Você faz isso Lá pro Lá pro pt Lá pro pai S.esc Faz a mesma coisa Pro bal Pro esc Pro d E pro bal Também Tá Então Você simplesmente Troca tudo Isso é simples Eu acredito que não tenha Muita Dificuldade aí Pra vocês não Tá Então Depois que eu fiz Essa troca Eu troquei O pt Com o s Tá Então Troquei Os dois Aqui Troquei Agora Eu vou Chamar Recursivamente Pra minha Direita Esse aqui Como eu tô Como eu tô Como eu já falei Tá Então Remover Pl Eu passo X Passo Pt.d Passo O meu H Depois que eu Fizer A remoção Pode ser Que eu tenha Modificado A altura Lembra Que eu tô Passando Aqui Essa minha Variável H E pode ser Que eu tenha Modificado A A altura Tá Então Aqui no caso Vou chamar O balance A Balance A Vou chamar O pt E o h Porque depende H Bem Então assim A gente finaliza Os casos De Remoção E finalmente Agora a gente Pode ir lá Pro nosso Remover Na VL Tá Então Lembrando Que Aliás Eu não falei Isso O Jaime Ele deixa Esse algoritmo Como exercício Tá De modo geral Eu faço Junto com a turma Então Normalmente A gente tem Algumas Ideias Diferentes Dessas Aqui Que A gente tá vendo Agora Mas aqui Eu acho que Eu acredito Que tenha sido Bem Intuitivo Porque eu acredito Que a ideia Do Jaime Seria A gente fazer Com As mesmas Ideias Que ele apresentou Pra gente Lá no Lá no Inserir Então basicamente A gente tá Seguindo Lá no Inserir Fazendo Algumas Modificações Ok Então Então vamos Aqui Então aqui A gente tem O Remover A VL Tem o X Tem o H E o PT Tem a chave Que isso aqui É remover Tem o PT lá Que é o Cara que Tá Andando lá Na árvore Você tem Você tem Um H Para dizer Se você Vai ser Modificada A altura Ou não Depois da sua Remoção Ok Então se O PT Ele dá Igual A Nulo Então Lambda Então Isso quer dizer Que não tem Quem lá Na sua Árvore A gente coloca Elemento Não existe Então como O elemento Não existe Você não vai Fazer Nenhuma Remoção Como você não fez Nenhuma Remoção Então Simplesmente O H Vai ser Verdadeiro Ou seja Não Desculpa Ele vai Ele vai Ser falso Isto é Você não Modificou Nenhuma É É Altura De Nenhuma Sub-árvore Lá na sua AVL Ok Então Seguindo a ideia Do Jaime A gente vai Fazer Um Algoritmo Recursivo E dentro Dele A gente Vai Fazendo A Busca Tá Então Vamos lá Se isso Aqui não Acontece Então Você tem Alguns Nós Lá E você Vai Querer Ver A chave Desse Nó PT Tá Então Se o X Ele for Menor Do que O PT Ponto Chave Então Você vai Ter que Remover Para a Sua Esquerda Tá Então Remover AVL Passo X Passo PT Ponto Esc E O H Depois Faz O Balance A Se tiver Modificado A Altura Lá Da Sua Árvore AVL De fato Para o Lado Esquerdo Tá Então Se não Aí Pode ser Que o X Ele seja Estritamente Maior Do que O PT Ponto Chave Você vai Remover Para o Lado Direito Agora E depois Coloca O Balancear Para você Pegar Algum Caso De Modificação De Bal Ou Então De Rotação Tá E Você vai Passar O H Também É Aqui Informando Se Vai ser Necessário Ou Não Se Não É Maior Não É Menor Então Vai ser Igual Então Você De fato Achou O Cara Que Você Quer Fazer A Sua Remoção E E Você Vai Para 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 Um Daqueles Quatro Casos Que A Gente Já Viu Tá Então É Aqui Vou Pegar Um Auxiliar Para Ele Receber O PT Porque Eu Sei Que Eu Vou Ter Então Se O Pt.esk Ele Foi Igual A Lambda Aqui A Gente Já Tá Naqueles Casos Simples Então Você Vai Pegar O PT Para Receber O PT.esk O H Vai Receber Verdadeiro Isso O que A Gente Já Viu Então Se Isso Não Acontece Pode Ser Que A Direita Seja Nula Então O PT Ele Vai Receber O PT.esk O H Vai Receber Verdadeiro Não Acontece A Gente Tem Que Pegar O Sucessor Então O S Recebe O PT.esk Eu Tenho Que Fazer A Verificação Se Eu Estou Naquele Caso Em Que O Sucessor Ele É Exatamente O Cara Que Está Lá Na Direita Então Se É O Cara Que Está Lá Embaixo Então Se O S Ponto S Que Faz Exatamente O Que Estava Lá É Em Caso Contrário A Gente Vai Pegar O Pai Lá Embaixo Vai Fazer A Troca E Depois Vai Chamar O Nosso Remédio Em Ambos Esses Casos Aqui Que Você Pega O Pessoa Você Faz Por Último O Balanceamento O Balancear Então Você Simplesmente Chama Aqui O Balancear Do Jeito Que Está Aqui Ok Então Para Finalizar Libera O Espaço Lá Do Auxiliar Ok Então Esse Aqui Foi O Nosso Algoritmo Remove Ok Então Ele Não Tem Lá No Livro Do Jaime Tá Então Eu Coloquei Aqui O Livro Do Já Mas Ele Deixa Como Exercício Bem Então Por Hoje É Só Que Deus Abençoe Cada Um De Vocês Um Forte Abraço E Fiquem Todos Com Deus